Se continuar caindo no mundo assim, desse jeito, eu não... Ô, Félio, together, hã? Mais um review na Moto Sprint, dessa vez o deus do capacete, hã? Zeus Helmets. Gostou, dã? Escuta, você pediu algo econômico, mas sem deixar de lado proteção e principalmente inovação. Veja o modelo desse casco. Acompanhe esse review, filho. Curiosidades. Meu primeiro capacete foi um Zeus. Eu comprei ele quando eu tinha 15 anos. E o meu segundo capacete também foi um Zeus. Na época da XLX, com 17 anos. E hoje a marca continua firme e forte no mercado, inovando com modelos novos. Fora o grafismo, campo de visão maior, viseira 2.2mm, anti-risco. A pintura fosca, uma emborrachada, maior durabilidade. E a evolução do casco com aerofólio, melhor pra carenar e túnel de vento. Entrada frontal de fácil manuseio. A superior também. E a saída pelo aerofólio, muito bacana. Esse eu já customizei, que é o que eu vou vestir na cabeça. Mas mostrando nesse. Narigueira, queixeira. E tem esse que já vem no capacete. Fácil de remover. Tanto é que eu removei as duas. Você tem o tridente aqui que você encaixa. E a queixeira, você encaixa aqui. São três botões. Fácil. O que me chama a atenção nesse capacete. Lembrando que o casco é resina termoplástica. Mas o campo de visão dessa viseira. Muito amplo. Com esse desenho aqui. Facilidade em trocar a viseira. E esse desenho do aerofólio. Que foi testado em túnel de vento. Pra trazer um melhor resultado e conforto. Pro capacete em altas velocidades. Outro ponto. Óculos interno. Então, às vezes você não precisa nem trocar a viseira. Já tem o óculos interno, que é aqui. Fica bacana. O forro interno. Removível. Antialérgico. Bem acabado. Confortável. Um detalhe importante é que esse tamanho é o small. E eu senti esse capacete mais justo. Em todos os tamanhos. Então, de repente, se você tinha uma cabeça que ficava ainda folgada no small. Esse aqui vai vestir super bem. Ou mesmo no M. Que não era o M, era o small. Vai vestir legal aqui nesse capacete. Fecho de engate rápido. E eu vou mostrar pra vocês a viseira como o tire e coloca. A viseira tem estágios. Você vai trazendo o estágio do meio. Tá vendo aqui? Tirou pra cá. Destrava. Abre a linha inteira. Livra a viseira. Mesma coisa do outro lado. O outro lado, igual. Traz no meio. Destrava. Arranca a travinha. Retira, né? Arranca. Foi um pouco feio. Um pouco grotesco no meu vocabulário. Puxou. Tirou. Perfeito? E pra colocar, a mesma coisa. Coloca por cima. Encaixa ela aqui. Encaixou. Rodou. Deixa no meio. Coloca a travinha. E gira ao contrário pra travar. Do outro lado, igual. Abre a linha inteira. Equalizou aqui com as travas. Então, você vem e equalizou. Encaixou. Traz no meio. É que eu tinha que ter visto aqui. Bom, agora que eu já vi, fica mais fácil, né? Travinha. Fechou. Acabou. Tá pronto. Outro detalhe interessante. Essa viseira tem um anti-embaçante pra água de chuva. A borracha é bem extensa aqui, né? Ó, pode ver que não entra. Mas é o seguinte. Aqui por dentro, na respiração, vai embaçar. Então, você pode usar, como eu já falei, o Pinlock Universal. Um item interessante que eu uso, inclusive, no meu HJC. Porque eu acho esse Pinlock melhor do que vem do HJC. Vale a pena frisar isso. Concluindo mais um review. Vou provar o capacete. E vou falar com ele na cabeça. Porque aí o áudio fica ruim e você fica tentando entender. Tô brincando. Veja como fica, velho. É bonito. Fosqueiro. Ó. Luxo total. Acho que saiu o luxo total, né? Perfeito. Então, capacete muito legal. O preço tá na tela. Excelente custo-benefício pra você que tem um capacete confiável e que vai te agregar no dia a dia e proteger sua cabeça. Lembrando que é uma resina. Só que tem uma bela camada de isopor, que é o que segura o impacto. Então, você vai estar protegido. Filhos, eu só quero fazer uma observação. Como eu falei, esse tamanho é um tamanho um pouco mais apertado do que o S normal, o M é a mesma coisa e etc. Vale a pena você vir na loja e experimentar. Você que tem uma cabeça mais fina que o normal, fica sempre entre as medidas, você vai se dar muito bem aqui. Mas, como eu falei, cada marca tem um tamanho, tem uma diferença. Então, você tem que provar o capacete. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é a novidade Zeus, o deus do capacete. E aguardo o próximo review. Férias, motosprint.